Um galpão e três caminhões de entulho pegaram fogo, isso foi na madrugada, isso foi no Parque Amazônia, né, Nayara? Isso mesmo, Aloares, a gente tá vendo aí imagens desse incêndio de grandes proporções e um galpão no Parque Amazônia, como você mesmo falou, e olha, fiquei motudo, Aloares, até por conta do produto mesmo, dos materiais que tinha lá. Eu vou conversar agora com a capitão Claudinei Hilário Soares, do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros fez uma força tarefa para tentar salvar o que podia e também, né, tinha um trabalhador lá que ia fazer uma entrega, que ia sair desse galpão, se eu não me engano, mas ele tá bem, nada aconteceu com ninguém, boa tarde. Boa tarde, Dayara, boa tarde, Aloares, telespectadores, é, isso mesmo, nós fomos acionados nessa madrugada para combater um incêndio num galpão de materiais reciclados que tinha no seu interior seis caminhões. Quando nós fomos acionados, a informação é que teria um caminhão incendiando nesse local, mas ao chegarmos já tinha propagado para três caminhões. Nós conseguimos isolar dois caminhões, um deles estava com pane mecânica e não foi possível ser retirado, mas nós conseguimos combater um incêndio rapidamente para não propagar para esse outro caminhão e para os materiais reciclados que estavam armazenados lá no ambiente. E ainda tinha uma escolinha de futebol e casa do lado, né, mas nada aconteceu com esse estabelecimento. Exatamente, pela pronta resposta do Corpo de Bombeiros, nós conseguimos que esse incêndio não propagasse para os estabelecimentos próximos ao local. Tinha uma escola, existe uma escola de futebol ao lado e existe uma residência do outro lado desse estabelecimento. Agora, capitão, a gente viu ali as imagens, né, são impressionantes, chama muito alta, fumaça também, o que dificulta bastante o trabalho de vocês. A gente quer parabenizar que a gente sabe que vocês não param, são incansáveis até que o fogo seja controlado. Nesse caso, ele perdeu tudo? Como que ficou a situação do empresário? Exatamente, Indaiá. Quando nós fomos acionados, o vizinho que nos ligou através do telefone 193, estava muito preocupado com a propagação para a sua casa, visto a quantidade de material que tinha lá no ambiente e os caminhões. Mas nós conseguimos preservar três dos seis caminhões, um segundo galpão e 44 caçambas que continham materiais que estavam armazenados no local. Felizmente, o funcionário que estava no local, chegou para trabalhar às cinco da manhã, também não foi atingido, conseguiu retirar um dos caminhões, foi atendido, mas não teve contato com fumaça, com as chamas, está com a saúde íntegra. Então, só para a gente encerrar, já sabe a causa desse incêndio? Não, não sabemos. A gente precisa que a perícia faça uma inspeção mais detalhada para saber essa causa e ter um retorno confiável desse início do incêndio. Tá certo, Capitão. Muito obrigada pelas suas informações. Luares, então a resposta rápida do Corpo de Bombeiros ali acabou resultando num trabalho muito intenso do pessoal e, por pouco, não perdeu tudo. Então, por conta dessa resposta rápida, que esse empresário acabou não perdendo todo o material, mas a gente viu que foi um susto danado, assustou todo mundo aí da região por conta das chamas muito intensas, muito altas e também da fumaça. Luares? Obrigado, Nayara. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros.